Ah, se você também, assim como eu, adora um sábado com feijoada, então o lugar certo, eu já vou logo dizer pra você. Oferta bebida, Avenida Barbegrini, número 133, aqui no Jardim Paravente. Já sabe pra onde você tem que correr pra aproveitar um sábado de uma feijoada super suculenta. E aí, vem comigo, porque além de você encontrar esse ambiente super agradável, gente, aqui o lugar é incrível, tá? Super bem decorado pra receber você muito bem. Quando você passa por essa porta aqui, aí é que o negócio começa realmente a ficar delicioso. Vai encontrar os mais diversos vinhos, espumantes, cervejas, cachaça, tem nacional, tem importado, todas aquelas bebidas deliciosas. Tem inclusive uma super assessoria pra ajudar você a encontrar a bebida certa, pra de repente vai receber aqueles amigos, aquela visita que vai fazer aquela harmonia bacana. Eles têm uma assessoria pra te ajudar, pra te indicar, tem degustação também pra você aumentar aí, na verdade, o seu conhecimento e ficar por dentro de tudo. E aí, como a gente está em dias mais quentes, verãozão, danado que tem feito aí, é sempre muito bom refrescar. Pensando nisso, oferta bebida, representante direto da Pazzo. Esse que é um gelato italiano delicioso. Então, se você tem aí seu comércio, bar, restaurante, pizzaria, a casa que você tiver, o comércio que você tiver, na sua casa também, se você quiser, aproveita pra colocar essa delícia lá também, pros seus clientes amarem e sempre pedirem mais. Eu já vou deixar, inclusive, o telefone pra você que quiser mais informações, pra também ter essa delícia no seu estabelecimento comercial. É o 2-4-0-9-3-3-3-2. É o Pazzo, é delicioso, esse gelato merece estar no seu estabelecimento. Tenho certeza que os seus clientes vão adorar, ó, e vão te parabenizar por isso. E aí, como a gente está chegando já em ritmo de Páscoa, os preparativos aqui também já começaram. Dá pra fazer aquelas cestas incríveis pra você presentear preços excepcionais. E aí, ó, é só correr pro abraço. Ah, e a gente não pode esquecer. Noivas, vocês que estão aí preparando o casamento, pensando já nas bebidas, aproveita. Porque aqui na Oferta Bebidas tem aquela degustação de lambruscos pra você experimentarem, ficarem por dentro de tudo. E os preços são diferenciados pras noivas que estão aí já, né? Claro, gente, sempre tem que fazer aquele regate pra poder caber no orçamento. Então, eles, pensando em tudo, fazem um pacote super bacana pra você com preços diferenciados e os mais diversos lambruscos. Tudo de primeira qualidade pra você sempre. Claro, além de ter um dia super especial, também deixar os seus clientes, seus convidados com aquele gostinho de, ó, festa perfeita. Aproveita, Oferta Bebidas, Avenida Barbecue, número 133, aqui no Jardim Paravente. Não dá pra errar, tá? 2409-3332 é o telefone. A Oferta Bebidas é incrível, tem tudo o que você precisa. Tá só esperando por você. Aproveita. Aное quilos com a e-l'Espensão é o telefone. Aplãs. Aأ lohta. Oferta Bebidas.